Então, né, mendigo, um assunto que tá super em alta no momento, né, primeiro com o cara lá que ficou casada e virou um herói, e agora tem vídeo dele tentando beijar uma mina à força, né, e eu sou o pau no clube que eu fiz uma piadinha, né, olha só, desabafos, mas também tenta se colocar no lugar do mendigo, entendeu, ah, o que você vai fazer com ele, vai prender, hahaha, olha, então a gente vai te colocar num lugar muito ruim, onde você vai ter comida pra comer, cama pra dormir, companhia, mano, é tudo que um mendigo quer, é tipo escola, entendeu, ah, você fez merda, hahaha, então agora você vai ficar três dias em casa, graças a Deus, E não é só com esse mendigo que as coisas tão meio estranhas, tá, ontem o Yuri e o Pedrinho foram no cinema assistir Morbius, só tomou decisão errada também, né, tipo virar meus amigos, né, e do nada o mendigo parou eles e basicamente deu dinheiro pra eles, o Pedrinho me contou isso e eu pensei, mano, acho que você tem que começar a se vestir melhor, não sei, vai que era uma dica, entendeu, vai que era uma indireta pro Pedrinho, não sei lá também, né, vai ver, o cara só tinha acabado de assistir Morbius e falou, não, amigo, não, toma aqui seu dinheiro de volta, você não merecia passar por isso, vou nem comprar meu crack mais tarde, deixa quieto. Morbius